Fala aí galera do blog, beleza? Então, durante duas semanas eu estive viajando e queria agradecer ao Watch por ter feito os dois postes pra mim. E eu não fiz os postes, mas eu trouxe bastante coisa diferente pra vocês, tá? Algumas diferentes, outras nem tanto. Hoje eu vou começar com a review do Arguiri que eu comprei lá. Vai estar aqui embaixo, vou fazer ela bem direitinho, bem legal. Da marca Kaya, o Arguiri. Um dia eu comprei, dizia ser similar ao Mia. Eu analisei bem o Arguiri antes de comprar, que eu não ia comprar nenhuma porcaria. E realmente é muito parecido com os Arguires da Mia. Tá, então vai estar aqui embaixo, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui tudo que eu trouxe de diferente. E eu vou mostrar aqui no vídeo e vou pedir pra galera dar o feedback. Quais reviews vocês querem pros próximos posts. E eu queria pedir pra botar só no comentário aqui embaixo. Porque fica mais fácil pra contagem, pra saber o que... É, pra contagem mesmo. Porque, às vezes, pelo e-mail fica meio ruim. Pelo Twitter também, é, juntar tudo pra contar. Então eu vou começar mostrando aqui tudo que tem de diferente, tá? É, vamos lá. Começar pelos fumos. Habib é uma marca diferente. Nunca tinha visto. Comprei melão, menta e maçã. Tá, tá? É, da Awarra. Que é uma marca que tem no Rukashisha, em alguns outros sites eu também já vi. O Spider até fez uma review da Awarra, se eu não me engano. É, eu comprei uva verde. Menta. Esse dragão, alguma coisa aí. Que tem cheiro de energético. E... Limão com menta e framboesa. Tá? É, da Nakla. Eu comprei esse fumo aqui, que é um Black Tabacco. Diz, Bata Light Molescence Tabacco. Tá? Eu até deixei ele fora aqui, pra vocês darem uma olhada. Ele é um fumo preto. Sem... Um pouco melado, assim. Mas, é... É Black Tabacco. É mais ou menos o mesmo tipo do que o Spider... Spider, desculpa, não. O Mario tá fazendo as reviews. Do Desimul, tá? Essa aqui é o Zaglou, que também é Black Tabacco da Nakla. Eu achei uma marca diferente. Ser Betley é o nome da marca. Nunca tinha visto. É... Comprei de abacaxi. E de duas maçãs. É... Da Alphaker eu comprei alguns, que eu achei lá também. Maçã. Uma maçã. Não sei se tem no Brasil, se não tem. Mas eu comprei lá. É... Cigar, que seria charuto. Chocolate. Ameixa. Opa. O que deu aqui? A luz tá meio ruim. Vamos ver. Ameixa e canela. Tá? É... Os carvões. Bambucha. É um carvão feito de bambu. O nome já disse tudo, né? Comprei um quilo. Não ia comprar, mas tava muito barato. Então, acabei comprando. Coco Brico. Que... Na Europa eles... Vendem bastante lá. Tem pacotes de um quilo e três quilos. Eu achei esse menorzinho aqui. E dizem ser semelhante ao Coconara. Então... Acabei comprando e vamos ver qual é que é. Comprei esse... Three Kings. Que é um carvão de pólvora. Que os americanos também usam. Apesar dele ser feito na Holanda. Tá? Deixa eu ver. Tem até escrito aqui. Made in Holland. Tá aqui, ó. Made in Holland. E comprei esse... Bahrein. Rhone Molasas. Que o cara me disse que... É... Me disse não. É mesmo um... É... Pra você dar boost em Nacla. E vai me ajudar bastante pra fumar. É... Esses fumos aqui. Esses Black Tabacos. Que... Que normalmente não saem tanta fumaça. Eu vou botar um pouquinho. Esse aqui realmente tá bem duro. Tá... Mais seco. Ele é preto mesmo. É... Vou dar uma... Deixar eles... Um pouquinho nesse... Bahrein Honey Molasas. Diz aqui Magic Honey Mix. Então vamos ver se ele faz mágica. Que merda. Mas tudo bem. Então... É isso galera. Espero que vocês... Deem o feedback legal aí. Tem bastante coisa diferente. É... Então é isso. Espero que vocês tenham... Gostado aí. E deem o feedback aqui embaixo. Que agora tem bastante coisa diferente pra vocês. Beleza? Aqui embaixo segue a review do meu... Novo Arguile. E... Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí